Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para a minha conta secundária, galera sim! Hoje vamos... vamos abrir um baúzinho aqui... faz muito tempo que eu não entro nela E hoje... um tornado, que merda hein... ah tá, tem mais um... vamos ver o que tem de bom aqui Mais um tornado, caramba, caralho, dois baús iguais eu acho, mano Hoje... é... a gente vai tentar chegar na arena da selva aqui, mas eu acho que a gente não vai conseguir Mas apareceu um bagulho na minha loja aqui que eu vou comprar com vocês E também a gente vai upar aqui algumas cartas do meu deck que estamos utilizando Este deck sem lendária rumo a arena lendária, galera Se vocês acham que eu vou conseguir chegar, comentem aí, vamos lá É simples galera, vamos abrir este baúzinho lendário e vamos torcer para sair alguma carta que eu não tenha Deixa eu ver qual lendária que eu não tenho aqui nessa conta que eu não lembro Só algumas, tá, que eu não tenho Eu não tenho lava, não tenho dragão, mago, é... princesa, mago elétrico e o lenhador Ou seja, quase nenhuma Eu acho que eu tenho só o Spark... Spark mineiro e tronco, é... e cemitério Spark mineiro, tronco e cemitério eu tenho nessa conta Vamos lá ver então o que vai sair Quinta gemas, abriu, mago elétrico Mais um tronco, velho, eu vou enfiar esse tronco na onde, mano? Nem responda onde eu vou enfiar esse tronco, velho Agora a gente vai upar algumas cartinhas aqui com os 32 mil de ouro que eu tenho aqui Vamos upar nossa bruxa, que já vai ajudar pra caramba Eu acho que a gente vai pegar nível 9... não, não vai pegar nível 9 não Vamos upar nosso bairro de goblins Vamos upar nosso bomber Vamos upar nossa mosquete... eu acho que vai dar pra upar todas as cartas, mano Show de bola E o venenão aqui, show de bola Damos um up bom nas nossas cartas Esse é o deck que eu tô utilizando ultimamente, galera Ele tá dando bem bom Vou fazer aqui umas batalhazinhas pra vocês Que é um deck com uma lendária, sem lendária Eu tava utilizando... Ah... em vez do barril de goblins, eu tava usando mineiro Só que daí eu decidi trocar pra trazer um deck sem lendárias aqui pra vocês Já vou colocar o coletor aqui Tá, ele tá vindo com um barril de elite Ou seja, fodeu Obrigado Vamos deixar ele... vai ter que deixar ele dar um dano aqui porque, né Beleza Se a gente jogar o gigante aqui Nossa, amigo... você se lascou, velho Maldito, mano... maldito, maldito... vai, 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 vai... vai mosqueteira, vai mosqueteira... boa, mano... boa... vamos levar aquele bagulho ali... tá... não vamos não... não vamos não... mas demos um dano muito bom na torre do cara, velho... muito melhor do que o dano que ele deu na gente... vamos ver o que ele vai vir agora... vou jogar mais um coletor aqui... E vamos trabalhar na vantagem de elixir... a questão desse deck é trabalhar na vantagem de elixir, tá galera... esse deck é muito, muito forte na hora que você abre o double de elixir aqui... quando... quando bate um minuto final... Ai, errei... puta que eu pari... eu errei a porra da fornalha... que beleza, hein... que beleza, hein, Vini... muito bem... Beleza... ele levou o nosso... vai levar ali, mas não tem problema não... não tô entendendo até agora o que que é essas flechas, velho... na moral... beleza... a gente vai levar ali... e de quebra... vamos fazer o seguinte... nossa, mano... de quebra a gente vai fazer aqui, ó... vamos jogar aqui, ó... Vamos ver o que que ele vai fazer ali, ó... dos dois lados agora a gente tá atacando, hein... dos dois lados, hein, galera... e aí... eu acho que a gente vai levar a outra torre dele também... muito bem... muito bem... show de bola... E vamos dar PT ainda, hein... vamos dar PTzão ali... é isso mesmo, produção... PTzão ali, pai... nossa, vamos jogar um veneninho aqui, ó... de boas... vamos jogar um gigante aqui, ó... porque ele não vai conseguir segurar o nosso gigante... e é isso aí, galera... PT... show de bola... já era... GG... muito bem... muito bem, mano... você não vai segurar meu gigante, filho... gigante nível 8... não vai segurar, parceiro... muito bem, obrigado... obrigado... chorinho pra você... é nóis... já conseguimos a nossa primeira vitória aqui... será que a gente consegue pegar a nova arena aqui... nesta... nesta... neste... será que a gente consegue pegar a nova arena aqui... neste vídeo... não sei... eu acho que mais... três vitórias... eu acho que pra gente conseguir chegar na arena ali... acho que a gente não vai conseguir chegar, não... hum... vamos lá... eu gosto... eu gosto de sair sempre com um coletor de lixir na mão, cara... coletor de lixir na mão... é bom... dá bom pra nós... vamos sacar o buchinho nível 4 aqui... vamos ver o que ele tem de bom aí... e aí, amigão... vai jogar, não... cemitério... tá... vamos jogar o bomber aqui... vamos jogar o bicho aqui... vamos atacar... enquanto ele ataca ali também, ó... de bom... nosso bomber vai dar conta ali, ó... aí a gente fala o seguinte... gente... ah... deu ruim... tá... deu ruim, galera... não deu muito bom, não... eu preciso do coletor de lixir, mano... será que... acho que eu vou tomar o dano, velho... é... eu vou tomar esse dano aí, galera... não devia ter tomado... mas eu decidi tomar... e tô nem aí... eu vou tentar jogar o coletor de lixir... que é... a carta que eu preciso mais... até agora eu não vi ele com bola de fogo... hum... gigante, tá... até agora eu não vi ele com bola de fogo... ele vai jogar gigante... vai jogar o cemitério aqui desse lado... com certeza... absoluta... 100%... olha lá... nossa... nem imaginei que você ia fazer isso, amigo... sério mesmo... caraca, velho... jogou a bruxa... jogou a bola de fogo... eu já imaginava também que ele ia jogar a bola de fogo... tá... vamos jogar o mini pega aqui... tá... nem vou gastar nada aqui... vou deixar aí solto mesmo... saber que ele ia jogar... esse... eu preciso jogar um outro coletor ali daquele lado... eu acho que esse aqui vai dar... vai ser mais difícil pra ganhar, hein, galera... tá... bora jogar um coletor aqui... tá... vamos... provavelmente ele vai fazer a mesma jogada... vai só uma... só uma... vai arremessar a bomba, amor... meu Deus... é só dar uma arremessadinha pra nós... tá... vamos jogar aqui... vamos tentar jogar bem longe... porque se ele jogar bola de fogo... é de boas... olha lá... ele tentou jogar bola de fogo nos dois... mas não deu certo... aí a nossa mini pega vai lá... a gente joga o gigante aqui... joga aqui... jogamos aqui... vamos ver se a gente consegue chegar lá na torre pra derrubar, galera... beleza... vai, 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 vai... chegamos, chegamos... boa, boa, boa... vai, 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 vai... vai derrubar... hum... caraca, bendita bola de fogo... tá, mas... boa, moleque... show de bola... é o que eu falei pra vocês, mano... double de destino o bagulho fica sinistro aqui, ó... neguinho fica maluco, tio... só vai... ah, não... puta que merda... vamos jogar aqui, ó... pra destruir aqui... hum... dei muito mole, velho... tá, dei mole, mas ainda foi bom... boa, bruxa... isso, moleque... bom que ele já gastou zap e bola de fogo... a gente vai vir aqui... vem aqui... saber que ele ia fazer isso... então a gente vai jogar aqui... beleza... ele espelhou ali... ai, 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 vai, vai, vai... mata, 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 mata... pux... 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 dá pra ganhar, velho... dá pra ganhar de boa... quer dizer, mais ou menos de boa... vai, bruxa... segura aí, segura aí, bruxa... segura... boa, menina... joga muito... essa bola de fogo aí eu vou te falar... tá me enchendo a porra do saco, hein... vai, 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 vai... jogou cemitério pra defender... tá no desespero, filho... já era, já era... ganhamos... boa, moleque... chorinho pra você... otário... chupa que é de uva... xinguiling lixo... que é nóis, tio... esse deck é muito bom, tá, galera... logicamente depende muito do... das suas cartas e tal... do nível... se tá com nível bom ou não... enfim... mas se tiver com nível bom aí, ó... eu vou até mostrar pra vocês o deck aqui, ó... essa é a base do meu deck... meu gigante tá bem forte... tá... tá... tá quase mais forte... que na minha conta principal... que eu upei recentemente... mas as cartas estão bem fortes, tá... mas é um deck muito bom... se você quiser chegar na arena lendária... sem lendária... é um deck que eu aconselho muito... é muito forte... quando você consegue colocar coletor de elixir... e entra no double de elixir também... então é isso aí... fica a dica pra vocês de um deck muito bom... e é isso aí... espero que vocês tenham gostado... não esquece de deixar seu like... se inscreve no canal... é isso aí... tamo junto... valeu, galera... fui! Tchau, 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 tchau!